Estamos aqui com o Vitor Camejo, o Rominho Braga, o Murilo Couto, eu sou o Osmar Câmbio e nós somos o Impera Rede. Hoje comentando histórias com ele, Nando Vianna! Bravo! Bravo! É uma história assim que eu contei sempre pra amigos, pessoal, sabe? E agora, depois que eu ter contado pra amigos, tá contando pra gente, né? Agora eu tô contando pra vocês, baixei um pouco o critério, mas o... A realidade é que eu tô com a... O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha 19 anos, né? Cheio de sonhos, aí eu tava um dia... Eu tinha namorada que nunca me dava, entendeu? Eu entendo ela. É, tipo assim, eu vou mudar o nome das pessoas nessa história, tá? Ah, não, dá o Insta logo, arroba... É, vou dizer que o nome dela seja a Carla, tá? Essa namorada. E a Carla não me dava, mano, não me dava. E a gente já tava namorando um ano e pouco. E como é que tu pedia pra... Como é que era o argumento? Eu falava, ô, dá aí, e ela não dava. Achei que ia me pedir, ó. Ô, Carla! Eu te amei. Como resistiu? Mas e se ela já chegou na menopausa? Hoje em dia? Não, ela era nova, por isso que ela tava meio segura. Nova como? Ah, sei lá, ela devia ter... Não, ela já tinha idade pra transar, só que não tinha idade. Mas qual o teu critério? Não, ela tinha uns 18. Tem da lei, tem da lei. Tava tudo certo. Tinha uns 18? Não, não, acho que tava tudo certinho. Tava cinco aninhos pra fazer 18. Só que, irmão, só que não dava. E aí eu já tava... E o namoro que era super... Tu experimentou lavar o pau? Tomar um banho? Às vezes pode ser isso, né? Pode ser. Tem isso. Cancro mole. Aí a... Não, não, não. Sabe o que é? Eu gosto de ti, mas não gosto de queijo. Aí ela... Eu cheguei um dia e o nosso namoro era bem estável, assim. Só que a gente tava um ano e pouco... Não acontecia nada, né? Sempre era uma merda. Daqui a pouco ia pegar dengue, assim, que... Namoro parado, assim. Aí eu tava... Eu cheguei um dia pra ela, assim, e eu já tinha terminado naquele um ano e pouco, umas 11 vezes a gente tinha terminado. Caraca, todo mês. A gente terminava praticamente sempre, assim. Era um aniversário, né? Aí ela... Ela não pegava a segurança de dar também, porque o namoro tava todo sambando. Aí... Aí chegou um dia. Aí tu corta a cena, o que acontece? Eu tô no terceiro ano. Aí eu tinha uma colega minha, lá do colégio... Caralho, mas essa trans, ela ia transar ou ia investir numa empresa? Não, não. Nosso mercado não tem segurança também. Vamos apostar em alta. Aí tu tava transando com a Betina? Não é um bom investimento. É um bom investimento. Esse gaúcho desempregado. Vai lá. Daí eu tava louco pra fazer um investimento e colocar na caderneta de poupança. Bem que tu falou que tu era da turma do fundão, né? Era o primeiro salão. Aí, cara, eu cheguei pro... O que aconteceu? O conto da cena, eu tava no terceiro ano e tinha uma colega minha, que é... Vamos inventar o nome dela aí. Betina. Betina. A partir de agora é a Betina. Betina. O que aconteceu? A Betina era uma amiga minha que eu achava super gatinha no colégio. Eu queria pegar ela até e tal, só que ela não, como todas as outras pessoas, não queria me pegar assim, né? E ela não tinha um milhão ainda. E ela não tinha um milhão ainda. Aí a Betina chegou um dia pra mim e... Entendeu pra Betina e falou, vou investir. Vou investir, isso. Vamos lá, vamos lá. Aí eu já me perdi aqui. E aí a... São os efeitos. Comigo comenta as histórias mais difíceis aqui. Quando eu vejo... Ah, eu tava na escola, sabe como é que é de um dragão? Parece que me embaralharam no meio, assim. Não, não anda pra lá. Eu vou pra lá. Eu não sei com onde eu tô indo. Não comenta que me desconcentra. Não, vambora. Continua. Me ajuda. Você tá com a vida inteira, né? Cara, eu... E o medo que eu tô de passar um carro ali, ele vai ficar que nem aqueles coelhos que vê o paró assim. E morre atropelado, né? É tipo pré-á. Aí... É pré-á. É pré-á. É pré-á que chama. Aí eu tava... O que que rolou, irmão? Eu tava... A minha colega... Tinha qual é a Betina? A Betina, ela... Ela um dia... A gente tava... A gente falava... Ela voltou pra minha colega. Tinha a minha... Quem que é a Betina? Eu quase falei o nome dela mesmo agora, pô. Vai sair, vai sair. Na hora que falaram a Betina, eu disse que bom que é a Betina. Nossa. Ai, que bom que me lembraram. A gente arranca já, já. Vai, vai. Não, não, não posso. Não posso contar. Aí, o Murilo é assim. E que você comentando a história vai ser ajudando o Noia. Betina, ó. Na escola. Você tá na escola. Ó, já pediu ajuda, já. Já pediu ajuda. Boca seca, Nando? Com boca seca. Tô com a boca seca. Daqui a pouco ele vai querer um sanduíche. E um bolo. Enfim, eu e a Betina tínhamos uma amizade muito boa no terceiro ano. Eu não tinha muitos amigos, assim. Eu tinha dificuldade de socializar um pouco na época. Mas tu não lembrava a cara das pessoas. Não, não. A maconha não tinha chego ainda na história. Aí, um dia eu falando com a Betina, a gente tentando... Ela falava as coisas de sexo, que ela queria transar, não tinha transado ainda. E a gente tinha uma amizade até. Mas era aquela amizade colorida, na real, tá ligado? Era aquela amizade que eu tava... Eu tava querendo ver se caiu um rebote pra eu pegar, tá ligado? Não, peraí, tu tinha pegado ela? Não, ainda não. Então não era uma amizade colorida, não. Era só amizade, caralho. Era só na tua cabeça. Não, a gente tinha... Era só um cara desesperado. O Murilo tá falando com propriedade. Isso, eu tinha muita amizade colorida. É verdade. Eu falava pra ela, não é colorida, ela não. Tá bem preto e branco. Tá mais pra 50 tons de cinza. Amizade... Aí, que que... Aí... Eu acho que... Eu pensei um negócio agora. Eu acho que tu só era daltônico, não. É, eu não sou ruim com mulher, eu sou só daltônico. É isso, é isso. É verdade. Aí, o que que aconteceu? A... 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 A Betina. A Betina. Na real, eu já tinha ficado com ela uma outra vez, numa situação muito constrangedora, bem lembrado. Bem lembrado. A gente lembrou. É bom, não me sabia. É bom, é bom. É bom. Nossa senhora. É que ele me deu um lance legal pra eu falar. Esse vídeo o Ministério da Saúde vai pegar. Aí... E vai patrocinar. Vai passar. Maconha te deixa assim. Então, eu quando eu tava... A Betina devia olhar nessa hora no meio da história e falar, Nando, você já me comeu 12 vezes. Betina, uma vez eu tinha ficado com essa Betina, o dia que eu convidei ela pra lá em casa, e aí os meus pais... O pau do Nando é a Dori, né? Eu era... Quem é você? Oi? Imagina? Imagina? Oi? Aí a Betina uma vez foi à minha casa e a gente tinha ficado com os meus pais e viajavam pescar. Aí eu falei, não, vem aí, porque eu disse, vou ficar sozinho, né? Vai ser legal. Isso foi antes, né? Aí a Betina foi lá em casa e meus pais resolveram não pescar nesse dia, né? Eu tive esse erro aí. E aí a gente até se beijou e aí deu uns amassos. A Betina, meus pais não foram pescar não, então ficou a vara. Aí meio que eu mostrei o pau pra ela também, aconteceu alguma coisa nesse dia. Ela mostrou o pau pra ela? É, alguma coisa a gente combinou nesse dia, tá ligado? Tu comeu ela nesse dia? Não, calma, a história é muito pior que isso. Então se tu tivesse ido pescar, tu teria pego mais piranha. Não, 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 ela era ótimo. Aí eu tinha ficado... Aí o que aconteceu? Eu já tinha esse trato com ela de ter ficado uma vez e tal, não sei o que, a gente falar de sexo. Fomos assistir os filmes franceses, que a gente achou que ia ter putaria. E o filme francês sempre tem umas putarias. Revolução francesa. Tu já ouviu falar em brasileirinhas? Aí. O cara botou um documentário de Revolução Francesa. Aí a gente foi lá, na época não tinha... Pra ver Manoel e Nascença, era muito tempo pra esperar, né? Aí a gente assistiu, era um dia de cinema francês, e a gente foi lá assistir, e a gente pegou justo o único filme francês que não tinha putaria, sabe? E saímos super frustrados. Chamaram O Padre e Jesus. É, a gente não tinha entendido pelo cartaz, né? Mas enfim. Aí a gente chegou e saiu de lá, eu conversando com ela no carro. Os caras querendo putaria vão filme francês. A gente, a gente fez isso. O que é internet? A gente tava... Não tinha internet, mano. A gente tava precisando de internet. Eu tava lá atrás, assim. Não, eu tava morando no Belo Horizonte nessa época. Eu morei seis anos lá, na minha adolescência. Aí, o que aconteceu? Eu saí conversando com ela no carro, eu falei pra ela assim... Por que que tu dependeu do filme pra pegar ela? Eu falei assim... Não, não é pegar. Eu não tinha pegar. A gente foi assistir mesmo. Não tinha nada do papo. Era conversa de putaria, assim, pra falar... Vamos ver o filme, vamos lá. Daí foi ver. Não tinha nada de putaria. Aí eu peguei... Nenhum sentido. Acompanha. Aí a gente entrou no carro. A gente entrou no carro. A gente tá tentando... Não é essa de putaria essa. É uma putaria sem putaria. Tu tem peito? Tem. Não, não é. Tu tem piroca? Tem. Não, é legal. Mostra piroca. A gente tava numa... É que vocês atralharam. A história acabou que o lance de eu ter ficado com ela atrapalhou. Mas pensa que eu e a nossa pegava, eles sempre falavam do lance de sexo. Aí a gente foi assistir o filme francês. Continua, mas vai comigo. Deixa aí. Aí chegando conversando com ela, eu falei pra ela... Tá bom, é só levanta a bronca. Só propaganda. Aí um dia... Caralho, gente. Mentira falou assim pra mim... Conversando no carro, nesse dia eu falei... Ô, nunca fui num motel. Aí eu falei... Pô, nunca fui num motel. Que a Betira tinha um azar pra perder a virgindade, né? Que ela já tinha tentado com dois namorados, mas ela tinha desistido. Daí tinha chorado, não tinha dado. Aí o terceiro que ela quis dar, o cara fugiu. Que isso? Sei lá, o cara saiu correndo. Não quis, não quis. A xereca maldita. Ela tinha. Tu tem certeza que ela tinha uma xereca? Ela abaixa a calça, vai... Eu vou morder seu pau. A Betira dava muito azar pra fuder, assim. Ela nunca conseguia. E ela até tava ficando menino do colégio lá também, que ele até... Eu acho que ele era gay na época, ele não sabia. Ele parecia o que é humano, assim. Não, esse foi um outro, um quarto elemento, que também não transou com ela. Então ela tava frustrada, né? Caraca, meu irmão. E aí eu tava falando com ela... Xereca a coisa. Xereca era normal. Xereca atrás do Nando. Aí a gente foi pro... A vagina assassina. A gente conversando no carro, eu falei... Vamos conhecer um motel, então? Ela falou, vamos conhecer um motel. Eu não conheço um motel. Eu disse, eu também não. Vamos marcar sábado, que a gente vai num motel junto. Tem um que tem uma decoração linda. Não, não foi. A gente tava no carro nessa hora, eu tava vindo pra cá. Eu tava namorando, né, nessa época. E aí... Que história é essa? Ah, eu não comentei isso, né? Com a menina que não me dava, porra. Ah, a Carla. Aí, a Carla. Que bom que vocês lembraram esse nome. Ninguém te dava nunca. Era ela que não me dava. Nossa, quase que eu errei de novo. Aí ela... Aí Carla chegou... Aí o que aconteceu? Tu acha que eu lembro o nome verdadeiro dela? Lembro, lembro. Claro que não. Tu acha que tu lembra. Lembro. Aí ela chegou um dia... Claro que eu lembro. Eu sigo ela no Instagram pra caralho. Super instala. Acabou de casar. Aí a... Casou virgem. Virgem Maria. E o pior que ela não escolheu esperar, sabe? Eu vou me confundir com o nome dessas minas agora nessa história. Só tem duas, caralho. Eu sei. Mas na minha cabeça tem quatro. Porra nenhuma ainda. Aí eu com a minha ex-namorada... Tem quatro mulheres aqui. Nenhuma quer dar pra você. Aí tá. Aí eu tava namorando quando eu combinei isso com a Bettina. Ela falou, pô, vamos num hotel, vamos. Mas eu tô namorando. Aí ela foi pra casa. Eu dei um jeito e eu terminei com a minha namorada. Terminou? É. Na sexta. Na sexta-feira. Pra poder ir num hotel com a outra. Pra poder ir num hotel com a outra no sábado pra visitar. Entendeu? Isso. Vai decorar. Não, mas o namoro era essa que terminava 11 vezes. Aí ele se namorou, entendeu? Ele era na sexta e ir num hotel no sábado com outra pessoa. E voltava na segunda. Tá certo. E ela fazia igual na volta também, tá ligado? Era tudo atravessado. Aí a gente... Na verdade, nada era atravessado. A única coisa que não fazia era atravessar esse namoro. Nessa brincadeira, o Nando terminou 11 vezes e ela transou 11 vezes. Ela tava ativa lá. Correndo por fora. Ela tava treinando pra ti. Tava. Tava aquecendo. Aí eu cheguei, irmão. E o que que aconteceu? Chegou sábado, eu fui pro motel com a... Com quem? Com a Betina. Aí a Betina chegou conversando durante a semana. Agora é maravilhoso. A Betina conversando comigo durante a semana. Ela falou assim, olha, vai ter banheira no motel. Eu falei, vamos pegar um com banheira. Ela falou, bah, não sei se eu vou ter coragem de ficar pelado na tua frente. Vou levar um negócio de... Biquíni. Biquíni. Isso. Isso. Maior, né? O casal tá conversando e me atrapalhei. Na época era maior. Mas vou levar o biquíni porque eu não sei o que que vai ser. Beleza. Então eu tava no clima de tipo assim, vamos conhecer o motel mesmo, tá ligado? Vou levar minha sua... Eu levei esse espírito, assim, tá ligado? Eu disse, é, conhecer motel mesmo. E a gente chegou... Qual filme tu quer que a gente assista? Vou levar um DVD. Lá tem um filme que eu não quero ver, não. Aí a gente chegou lá no tal do motel. Entrou no motel e o que que ela tinha falado durante a semana? Vou treinar, fazer um striptease pra te ver como é que é. Porque eu nunca treinei. Aí eu disse, olha, legal. Você é só amigo. Mas aí eu disse, não, talvez tenha uma chance. Eu já fiquei, só, eu tenho chance ou não tenho. Mas tinha o biquíni, mas tinha o strip. Eu fiquei na dúvida do que que era a intenção. Que dúvida é essa, cara? Tu tá indo pro motel com a mulher, ela vai fazer um strip. Será que é isso? Essa dúvida é que me mata. Ai, eu... Eu me tiro o som. E quando eu vi que ela tava com a xeirac agarrando no meu pau, eu falei, será que é isso? Essa amizade tá muito colorida. Ai, chupando no meu pau faz meia hora. Ela quer transar, eu acho. Aí o que que aconteceu? Ela entendeu errado a nossa amizade. A gente foi pro motel, eu cheguei no motel, ela falou, ó, trouxe um CD pra... Te preparo. Trouxe um CD... Trouxe um CD pra fazer o strip. E eu, pode crer, eu tava com a sunga do meu pai. E o negro... Eu tinha... Pega emprestada a sunga do meu pai, que eu não tinha a correca bonita pra ocasião. Caralho! Era aquela sunga da delta. Não, não era sunga. Era aquelas... Como é que chama aquelas? Samba canção. Era samba canção. Era sunga. Sunga? É, eu falei que é samba canção. É, samba canção. Quem falou, vai botar música? Eu trouxe um samba canção. Ah, é, foi. Agora eu tô surpreso do Rominho conseguir transar. Aí cheguei, mano. O que que aconteceu? Cheguei no motelzão, né? Que estilo, moleque. Me deitei aqui, bonitaço, assim, na cama. Ela disse, vou fazer o... Não, eu ainda não tava de samba canção. Eu tava de suspensório ainda. Ele trouxe a samba canção na porchete. Tirei meu crocs, né? Disse, vou dar show. Aí, cara... Passei um gel. Aí eu deitei, ela pegou o CD, era o CD das Spice Girls. Ah, não. Pô, é. O Nando Levanta, o Nando Levanta, o Nando Levanta. Sabe, tá me get to, mano? Aí o Nando Levanta, a hora, a hora, a hora, a hora. Não consegui nem transar, que cansei fazendo a coreografia. Aí o Nando Levanta dançou a Mel B. Dançamos por duas horas. Depois foi o Backstreet Boys. E pá, 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 maratona. Não, ela pegou e começou, ela começou, botou o CD e começou a deixar aquela música To Become One. Você lembra aquela? To Become One. Vocês lembram essa música, porra? Não, e essa? Muita coisa que tu lembra essa música. É, de tudo. Dois virando um, porra. Não, para. É, então, dois virando um, tu sabe que é um código aí, né? Passei. A menina só faltou segurar a bandeira de buceta. Me come, me come. Se não, é o Nando Levanta, ó. Uma seta. Eu acho que não entendeu. Dois virando um, é. Eu acho que ela quer ficar sozinha, eu vou embora. Pousa aqui, ó, querido. Era dois, virou um, eu vou embora, ela fez o cara. Eu preciso de mais um sinal, ela vai... Com aquelas armas vermelhas. Tipo um náufrago, assim. Jesus desce e fala, enfia, meu amigo. Ela tava fazendo sinal de fumaça com fogo que ela tava saindo. Marcou um xílio, assim, ó. É, parecia que ela queria. Aí... Quando a dança começaram a bater palma, ele falou, quem é? Descendo aplaudido. Tudo alagado lá, cama toda, todo. Ligaram a banheira? Ainda não. Não, o Hotel Veneza, né? Sou só eu. É o Hotel Veneza, que era só água, água e barcos. Isso não é morro, não. É. Tô deitado, deixa eu deitado com a canção do meu pai. O Nando achou que era Pokémon que tinha um esquoto lá. Esquoto. Aí ela começou a dançar To Be Come One, começou a tirar minha roupa. Aí tu pegou o encarte, deixa eu acompanhar a lei. É, foi. To Be Come One, vai ler To Be Come One. E To Be Come One lá. E aí quando eu vi, ela tava... Eu acho que ela ficou de calcia. Eu não me lembro, faz muitos anos. Tu não tava olhando, né? Aí eu tava... Tu lembra a música e não lembra a letra. Tu não lembra se eu andava com os peitos de fora? Não, os peitos eu lembro. Tu lembra a coreografia? Faz aí, velho. Lembro, era assim. Não, mentira. Aí, pô, Space Girls é inesquecível. Aí... Mentira, mentira. Aí ela começou a fazer a tal do striptease. E eu sei que ele ficou super... Opa, falei errado aqui. Opa. A Betina, a Betina, a Betina, a Betina, a Betina. Betina, a Betina. Vamos. Cortou essa parte, voltei daqui. Não. A Betina chegou e começou... E aí ela subiu em mim, mano. E daí eu tô deitado nessa. Ela começou a fazer uma dança louca de calcinha, se eu não me engano. E o peito de fora, se eu não me engano. E eu não podia encostar, entendeu? Porque o combinado é que por enquanto eu tava só curtindo o Visu. Então eu tava... Era mesmo. O teu pau combinou isso também? É igual ele... Não, não. Ele tava de boa. Imagina esse clima. A mina dançando lá. Aí o Nando vai... Tira a mão de mim. É. Parecia que tinha levado um mendigo pra ver a sessão de frio, sabe? Que eu fiquei só com água na boca, assim, ó. Aí ela começou... Ah, um monte de queijo bonito. Os apresuntados bons. Aí... Ela tá aqui fazendo a dancinha, parceiro. E daí... E tu com o baguetinho, sabe? E eu só... E eu só... E eu só... E eu só um gostinho. Essa aqui é a sua estradia. Aí, cara, daqui a pouquinho, ela... Ela deixou botar a mão, não sei o quê. E daí eu peguei, embolotei, começou a se pegar. E se botar. Fui tirando minha roupa. Ficar com a sunga do meu pai lá, que eu falei. Tirando. Aí eu tô tirando a roupa e comecei a... Não, não. Peraí. Eu tenho certeza. Tá. Que roupa? Tu tava de sunga? Ah, agora... Não, não. Não, não. Era só a sua canção. Eu falei errado no início. Daí eu tô falando até agora. Mas eu tenho certeza que na hora de tirar esse tênis... Não, peraí. Tipo o Kiko se preparando. É que tá difícil se preparando. Foi tipo isso. Aí eu peguei e comecei a se embolotar, tirei a roupa, não sei o quê. Aí eu fiquei pelado e ela ficou pelada. Aí eu comecei a fazer umas bagunçadas lá, não sei o quê. Eu acho que é bagunçar mesmo. Peguei a piscina da banheira, comecei... Desarrumei a cama, joguei o travesseiro pra cima... Quebrei o saco de sinuca que tinha... Baguncei o quarto todo. Aí foi, cara. Eu dei uma encaixada. Aí tava rolando, deu uma encaixada. No que eu dei uma encaixada, eu senti que ela disse, opa, vai rolar. Que isso, a gente é só amigo. Realmente vai rolar. E eu falei, bora, né? Uh, pra dentro. Vamos, vamos, sigo. E ela falou... Aí eu lembro direitinho que ela falou assim, pode colocar tudo. E eu falei, porra, pode colocar tudo, espera aí. Aí eu levantei, mano. E fui pegar a camisinha, tá ligado? Que tava na cômoda meio perto, assim. Sexo consciente. Só que era um perto, que não era tão perto pro meu pau. Caralho. Do que no que eu andei? Eu andei dois metros. Mas pro meu pau foi seis meses e oito dias, assim. O meu pau se estragou na viagem, tá ligado? Ele se estragou. E eu tava com o pau do raço e foi buscar a camisa. Quando eu voltei, eu já vi que já tinha alguma coisa... Pegou dengue. Não sei o que aconteceu. Pegou. Pegou dengue. Foi aí que tu pensou que a vida não tá nem indo pro teu planejamento. O planejamento. Foi. Cara, aí eu peguei aquele... O pau falou, vocês combinaram que não iam se encostar. Não tava pronto. Eu sigo o contrário. Eu ainda tô namorando com a menina aí. A minha cabeça tá lá. A menina ouviou e falou, calma, a culpa não é sua. A culpa é do Cabral. Tu tá pegando todas as coisas que eu fiz e voltando, né? A culpa não é sua. A culpa é do meu pau. A culpa é do meu pau. Cara, aí eu fui botar a camisinha e eu ainda não tinha... Na época, eu era muito novo, não tinha tanta camisinha com os tamanhos diferentes que hoje em dia tem, né? Hoje em dia tu consegue jogar... A tua pauta dura, tu até joga cá inteira, porque hoje em dia tem umas... Hoje em dia tem um... É de camisola, né? É de camisola. Nossa, tem uma camisinha que eu já vi. A referência de trânsito do... Não dá uma quermesse. Vamos lá. É que só rola em junho. Aí... É uma vez do ano só. Vou comer! É mentira! Olha a cobra! É mentira! Tá mole! Nossa, eu morei com... Só tem um pamonho aqui. Gosta de Maria Mole? Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui botar e aí ele desandou e ainda era apertado, aquela que vai ficando errado. E aí... Parece o Veis Ventura saindo da bunda do rinoceronte. Parece. Parece que tu ia roubar... O teu pau ia roubar um banco, né? Tava mascarado, meu pau. Tava mesmo. Botei a camisinha bem encaixada, aí parecia que eu tava jogando a sinuca com a corda, tá ligado? Que o pau... Sabe essa expressão? Que o pau começa a entortar e não acertar. Falou, vai de lado, vai de lado, porra. Eu disse, vai, 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 vai dobrado, todas essas coisas. Bota o Spice Girls de novo. Foi o Spice Girls. Bota o Spice Girls de novo. Eu tenho o To Becoming Hard. Eu tava vendo um... Falou, bota Backstreet Boy, pelo amor de Deus. Everybody! Eu tava vendo um em vez de dois tornando um, um tornando meio, né? Caralho. Tá duro de matar aí, pelo amor de Deus. Aí meu pau desandou total, assim, sacou? O pau desse jeito, na camisinha, vem aqueles brinquedinhos que tu bota trigo dentro do balão. Parecia, era uma densidade que eu não sei explicar do teu pau, a densidade do mercúrio, né? Que é, não é duro, mas não é mole. É um plasma. É um plasma, isso. É um pudim, né? É um pudim, isso. É aquele papelão molhado. Papelão molhado. O famoso pau flan, né? O flan. O flan molhado. O flan molhado. Isso, esse tipo de... Parecia. Ai, caralho. Parecia uma moeba, né? Parecia. Não é o teu momento. Parece bolacha champanhe no pavê, né? Ah, boa. É só o pavê mesmo. Esse pau todo errado. Eu vi que não ia dar. Aí eu tirei a camisinha e falei pra ela assim. Olha, dá pra transar, mas se eu grudar aqui, grudou. Pá! É uma aranha, vai descendo, né? Virou um pegatazo, né? Pega. Aquelas mãozinhas? Pega a taza, mãozinha? Vocês lembram, né? Pega. Virou. Virou um pegatazo. Aí, cara, eu nunca tinha... Eu acho até que eu não tinha transado até esse dia. Eu não tinha transado uma vez. Então, tipo assim, imagina ter broxado, né? Eu não tinha nem usado meu pau pra transar. Peraí, calma, calma, calma. Tu falou, eu acho que eu tinha transado uma vez. Como é que é isso? É, eu não sei. Tipo, será que configura a trans? Não, aquela valeu, mas eu não tenho certeza se nessa época desse evento eu tinha que acabar de transar ou se eu tava quase transado na época da minha vida. Enfim, mas eu tava velho aí, né? Eu tinha uns 19 e 20 aí. Aí, mano, aí o que eu fiz? Eu disse, pá, amoleceu. Eu disse, vou pedir pra Betina, dá-lhe o... Dá-lhe o... O chupô show. Mas é, pra... Gostei, gostei. Gostou? Dá um chupão show, né? E vai. Vou usar, vou usar. É, vou usar, vou usar. Aí, bota esse minhocão na tua boca. Tu gosta de Babalu? Falei pra ela. Aí, Babalu, lembra? Aí ela chegou. Só que ela falou assim... Quer machigar, gatinha? Quer machigar? Aí ela falou... Aparentemente não vai ter Big Big. Aí ela falou assim, não, eu não gosto, nunca chupei, não quero chupar porque eu tenho medo de escarrilhar meu mandíbula. Ela falou isso. Caralho. Era a bateria? Não, peraí, peraí. Não, de cair. Caralho, garoto, isso aí é dedicado, hein? Eu não tava querendo tanto tempo assim, não? Eu acho que ela tinha uma amiga, ou uma história que ela escutou, era muito nova e ficou impressionada. Alguma amiga que ia chupar uma britadeira, chupou um cano de... Tentou botar uma garrafa de peps na boca, desencarrilhou. Cano de... Aí caiu um maxilar. E ela não tava segura de chupar, entendeu? E eu, pô... A menina chupou um pautão grande, mano, do boquete, e falou... Amanco! Tubos e conexões, tigre! Aí, mano, ela começou... Ela não quis, ela não quis. Aí eu bem que... Mas eu não falei pra ela o que tinha rolado ainda, tá ligado? Eu tô meio que camuflando, assim. Eu falei, ô, dá... Tá fingindo que tua pauta tava duro? Não, eu falei... Segurando assim, né? Não, não, eu gosto do chicote. Eu gosto do primeiro chicotear, eu gosto. O cara dentro da camisinha, o cara botou... O cara botou uma tala. Palito de picolé. Amarrei. Um barbante aqui, assim, ó. Aqueles fios de mágico. Segura. Pode vir. Faldão, tá que nem aquele brinquedinho da praça. Amarrei a corda nos dedos e fiz um fantoche com ele. Chocou. Não, cara, eu comecei a dar uma disfarçada, o chuponchou nela. Daí eu falei, eu vou dar um chuponchou em mim. Que daí ela falou, bah, não vou dar o chuponchou. Daí eu, putz, não vai dar. Eu disse, eu vou tomar um banho junto. Tentei que há um tempo, né? Eu pensei, vou tomar um banho junto. Ela falou, não, não, mas se quiser ir. Eu disse, tá bom. Aí eu saí, mano, cortei esse clima todo. Fui pro banheiro, fechei a porta. Era uma porta meio jateada dessas de vidro, assim. Eu detesto esses banheiros. Uma merda, uma merda. Nossa, como é que tu caga no banheiro desse, tá ligado? Por que tava pensando nisso? Eu tenho um pouco de raiva. Ainda mais quando já viu que o banheiro não tem porta. Eu não sei o que as pessoas pensam, tá ligado? Elas acham que a gente não tem vontade de cagar quando vai transar. Elas acham que o cu fecha, sei lá. O cara fala assim, não, você tem cinco horas. Cara, muita coisa acontece em cinco horas, entendeu? Puts, pode descer a janta. Ela pode soldar, que dá peso. Alguma coisa tinha que comer, né? É. E aí, cara, eu cheguei. O que que eu entrei no chuveiro? Entrei no chuveiro e comecei a me molhar desesperado, assim. Cara, nunca tinha participado dessas situações de sexo na época. O cara nem transou e já abrochou, já. É, isso. Aí eu comecei a... O meu pau, né? Pra ver se acorda, né? O piripaque do chuveiro, né? Acorda. E o meu pau, ele tava mais ou menos, mas tava caído, assim. Ele tava assim, bem dormido, bem dormido. Tá hipnotizado. O Fábio Puentes tinha passado lá. É, eu dei uma cebola pra ele, ele achou que era maçã. Cara, comecei a bater uma punheta no banho, né? Pensando assim... Aquela punheta triste. Aquela banheta, aquela banheta. Aquela pra fazer fogo, sabe? Pra criar, sabe? Eu queria criar fogo do zero, assim. E aí, não foi adiantando, o pau foi murchando mais. Aquela punheta triste que parece que o melhor amigo do filme morreu. Ele tá tipo... Não, cara! Levante, John! Não me deixe sozinho! Precisamos de você. É isso, é essa cena de guerra. E o pau, eu digo, eu estou vendo uma luz, Nando. Fale para minha mãe que eu amava ela. Aqui é tão bonito. Tem cheiro de jazmim. Era esse o clima. Aí eu comecei a dar uma bombada nele aqui, sentado no vaso. Comecei a ter deixado o chuveiro ligado. Tem que ouvir o chuveiro da bicicleta, vai dar uma... Parecia que eu tava mexendo com esse colchão inflável de acampamento. Mas tinha uns oito furos. Aí... Nada funcionava. O óleo não parava dentro, mano. Até enche. Mas eu paro um segundo e o outro. Nossa, os furos muito grandes. Não deram pra encher pra fazer um cachorro. Aí, cara, quando eu vi, eu tava batendo punheta de dois dedos, que meu pau tava muito mole. Tá ligado? Não, tentando fazer fogo do zero mesmo, assim, sabe? Porque o fogo no quarto tinha apagado já. Tava frio, frio lá dentro. Aí, cara... Aí, cara... Aí a Betina tava assim, saiu a fumaça. Eu cheguei no quarto e ela tava cantando Let It Go. Comecei, mano, ela bateu uma punheta triste, assim, com dois dedos, pra aquecer ele. Aquele pó que tá zerado mesmo, assim, sabe? Pegar o chuveiro, ela é assim, dá choque. Pum! Vem! Reage, McQueen! Estamos perdendo, Egg! E aí... Aí eu sei, cara, teve um momento assim que... Eu não fiz muito, assim, eu comei, deu umas mexidas, me ajuda, hein, pau, não vacina. Aí, gozei de pau mole. Do nada! Do nada! Do nada! E eu nunca tinha visto isso, que não tinha saído American Pie 1 em 1. Então eu não tinha noção que isso podia acontecer. Então eu tô com o pau mole... Aí tu falou assim, já se foi o disco voador! Parecia... Não, eu descarreguei o 22, que eu tava... Perdi as balas. Aí o Toninho falou, meu Deus, meu pau tava desmaiado e ele tinha se afogado. Se afogado! Aí ele acordou de... Gritou pra ela, ei, tu perdeu aqui, porra! Tu que tá babuleando aí, porra, o negócio tá caralho... Aí eu tô vendo o cara ficar confuso, o pau vai amolecendo, ele fala, vai, mina, vou gozar! Tá molinho, vem, vem! E ele, cara, só não me diz... Cara, eu não vou esperar, mas vai, vai, vai. Aí, cara, aí ele, no que gozou, eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Porque o meu único plano eu tinha perdido ali, né? Não tinha o plano B, qual que é o plano B na situação dessa? É o tiro de ouro. Eu disse, meu tiro de ouro, era pra matar o zumbi com o tiro do lobisomem, mano. Bala de prata foi... Tinha uma banheira, velho, ainda dá pra se matar. Aí eu comecei a pensar nisso, sozinho, no vasco. O Murilo, tu quer conversar? Aí eu pensei assim, cara... Tu tá mal pra caralho aqui. Eu sei, eu sei, tu tem umas histórias boas, eu tô ligado que é triste. Aí, cara... Eu não tô achando nem um pouco engraçado isso aqui pra mim, isso aqui é muito sério. É muito real, né? É, eu não tô achando graça ser tão rindo aqui, mas não é legal, não. É, não é. Aí, eu sei que daí eu disse, vou ter que pensar num plano B agora, daí eu comecei, o que que eu vou falar? Eu falei, vou inventar uma desculpa qualquer, tá ligado? O plano dedo. É, e olha quem falou isso. Foi assim, não foi? O que que perdeu? Rominho, Rominho meteu, ela beijou, tá olhando? Eu sei que eu cheguei, mano, daí o meu pau fracassado, mais ainda, assim, sabe, abatido. Volta o cão arrependido. Volta o cão com sua orelha tão baixa, o rosto moído e o rabo entre as patas. Eu cheguei no quarto, cheguei pra ela e disse, vou inventar uma desculpa. Eu dei a melhor desculpa, eu disse, vou dar uma que eu não ponha a culpa nela, mas que eu tiro a culpa de mim também. Olha, eu tomei o malconze de setembro ainda. Eu tomei o malconze de setembro ainda. Eu tomei o malconze de setembro ainda. A desculpa do cara, Deus escreve certo por linhas toques. Por linhas moles. Aí eu falei pra ela, ó, eu acho que você devia perder a verdade com alguém que você gosta. Eu soltei essa no ar. Porque, obviamente, meu pau te odeia. Sabe como é? Eu tava com muito tesão mesmo. Eu falei, olha só, acho que não vai rolar, não sei o que. Aí o que aconteceu? Eu só chorar, pra ajudar. Eu falei! É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É o idiota. É o final. Meu Deus. Começou a chorar. É o homem que fracassa no último minuto. É esse homem. Esse é o significado desse homem. Começou a chorar igual a Chiquinha. Acabou de gozar de pau molho. É isso. Começou a chorar igual a Chiquinha. Pou, que, pô, pê, 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 pê. Eu achei que quando tu tava batendo a punhetinha de dor e dedo assim, pelo vírus jateado, ela tava do outro lado. Nossa, ia ser ótimo esse final. Infelizmente não foi esse final. Quando tu tá aqui assim, ó, na hora que tu olha pra ela... Aí ela porque aí que tá colocando um barco dentro de uma garrafa. Ela começou a chorar. E falando, ai, eu, eu, de novo. Porque já tava treta, né? Na vida dela tinha o dado errado. Aí eu fiquei assim... Caralho, ela tem a buceta embolecedora. Pá, raio embolecedor. Ela tinha um pouco de azar. Aí eu cheguei com a Betina, saí, daí a gente foi embora, vestiu a roupa, pegou o carro, foi pro McDonald's. E aí... Alguma coisa eu vou comer. É isso, foi o que eu pensei. Pra ver se espanca um pagaço. Foi isso. É, e foi bom, porque tinha muito a ver essa situação, meu pau mole com o McDonald's, assim, porque, tipo... Carne de... Carne de minhoca não é bom pra comer, né? Aí, aí, mano... Aí foi isso, basicamente. Ela foi pra casa, demorou mais uns dois anos pra perder a virgindade. Eu ainda fiquei sem transar com a minha namorada, que até o final vai chamar a Carla. E a gente não transou e foi isso. Fiquei... Saí a... A Betina ficou chateada, nunca mais falamos. Tu quer um abraço? Conversamos isso um tempo depois, mas depois ficou de boa. Ela tava com a vida de boa. E um dia ela apareceu na Webcam pra mim. Foi isso, basicamente. Essa foi a minha história. É muito triste. É muito triste... Senhoras e senhores. É muito triste você ter um pau com personalidade. Um pau depressivo. E ela ser chatona, né? Caralho, cara. Porra... É triste essa história. Porque, assim... Também que acabou, cara. Porra, mais dez minutos nessa história, eu vou pensar em dar pra ti só pra... É pra resolver isso aí. Pois é, eu fiquei um tempão nessa, assim, sacou? Assim, porra, toda vez que eu ia transar a primeira vez com as minas, quando eu era mais novo, eu ficava assim, puta, primeira vez de novo, hein? Olha, chicletão! Chicletão! Mas depois foi, né? Depois que a gente... Eu só... Agora, daí pra frente, só comi chicleteira. A minha começou a chupar meu pau e fez uma bola. Acho que o título desse vídeo é como se fosse a primeira vez, né? Era isso. Acho que é isso aí. Caralho, cara. Essa foi a minha história. Isso aí, mais aplausos para o Anando Vieira, senhoras e senhores! Obrigado, gente! Esse é o quadro comentando histórias que eu gravei com o grupo em pé na rede. Eles estão com um show no Barbixas. Eu vou fazer com eles agora. Agora eles vão interromper uma nova história. Essa aí é mais antiga. Uma nova agora, dia 7 de novembro. Tá convidado pra assistir e pra seguir o canal deles também, porque é um conteúdo bem maneiro. Tá bom?